O cara mesmo com a medida protetiva de urgência, ele quebra tudo, desobedece completamente a lei, chega, se aproxima da tia pra ameaçar. Agora, na região errada, né doutor? Boa noite. Boa noite, Fred. Isso aí, esse rapaz aí, o ano passado ele foi preso em novembro, né? Por ameaçar essa própria tia, porque eles moravam juntos, tem essa relação de convivência. E depois, essa prisão dele teve uma medida protetiva, né, de urgência, pra ele não chegar perto da tia. E ele voltou pra casa dela agora, essa semana, entrou, falou que de lá ninguém tirava ele, né? Falou, inclusive, que se ela fosse à delegacia, iria matá-la. Enfim, a senhora teve a coragem, foi, nos procurou, os agentes de polícia imediatamente foram à casa, ele estava lá, foi preso, né, tem um crime de descumprimento, né, que é recente, de medida protetiva de urgência. Ele não cabe fiança na delegacia, ou seja, descumpriu a medida protetiva, tá no pote. Delegado, agora que é assim, é um folgado, né, 31 anos, voltou, disse que ninguém tirava ele da casa, o senhor disse que o homem já foi preso outras vezes. É, os parentes com muito medo, né, drogado também, sem vergonha. Aí, foi lá pra gente, só tomou cuidado, porque ele é perigoso, mas não é nada, chega lá na hora, é perigoso com tia, com mulher, né, os policiais lá, nós chegamos lá, foi tranquilo, não resistiu à prisão, tá preso, e agora vamos ver se fica mais tempo aí na cadeia. E agora vamos ver se fica mais tempo.